O que é que é que é a movimentação do palco? Eu só digo cima, meia, baixo. Vocês fazem movimentação ou em pé ou aqui a meia, ou então embaixo e podem fazer-se completamente no chão, voar, girar, não importa a mim se vocês desejam, mas que eu faço de uma forma completamente intuíta. É um exercício e exercício. Está bem? Vamos lá. Abusar! Mainz! Letra! Nós estamos muito confort мge, nós estamos muito confort nascidas. Não acima a gente. Masqu bleibt, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, deixa eu passar. Vai para cima! Vai! Vai para cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Somapole um movimento, somapole. I'm the one more gym, I ain't worry about it. I'm a lady, I ain't worry about it. Tá? Cole? Come on,أ. Come on. É. Apenas duas! Pessoal, até 500 anos. Nada bem? Não andei na água. Aí você fez a manteiga pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL